essa semana outro canal que eu vejo muito também que é o do Andrei, é o canal armamentista, ele testou a outra Puma Tática, ele que fez um comparativo entre a Puma Triple Black e agora ele fez o review da Puma Tática, ele que esteve lá na CBC se eu não me engano, e teve essas armas à disposição, eu até agora eu não entendi qual é a estratégia da CBC de colocar essas duas armas juntas a Puma Tática e a Triple Black pra mim elas são muito parecidas e não sei, o pessoal justificou porque a Puma Tática ela tem o handguard na frente ela é de polímera, a Triple Black é de madeira pintada eu gostaria de saber qual é a diferença mas o que eu fico pensando é qual será a estratégia da CBC de disponibilizar as duas, porque provavelmente vai ter diferença também no preço provavelmente a Triple Black como tem menos acessório a Tática, ela é toda taticosa o loop da alavanca é grande, mas a Triple Black ela tem aquela taturana de paracorde amarrado talvez pra proteger a mão a Triple Black ela só tem o trilho em cima que eu não identifiquei se aquele trilho ele é Weaver ou se ele é Picatinny eu acho que é Picatinny tem gente que falou que é Weaver eu não prestei atenção direito quem souber, por favor, pode falar e a Puma Tática ela tem um aspecto aquele mais agressivo não sei se vocês gostam desse tipo de arma mas tá aí, imagina as duas no catálogo sendo oferecidas ao mesmo tempo será que faz sentido isso? isso que eu não não sei dizer Marcelo, o dinossauro de araxá tá falando não tem parâmetro nenhum como é da natureza não é eu não sei se eu concordo 100% com você ô Marcelo mas é engraçado porque é o preço que provavelmente vai determinar as duas armas estarem simultâneas no catálogo porque o que eu reparei ultimamente as Pumas de catálogo vamos chamar assim as convencionais elas a maioria são inox e essas duas elas são oxidadas ou elas são pintadas também eu não sei mas que seja oxidada se é o acabamento tradicional que sempre tiveram nas Pumas então talvez seja essa forma de você deles diversificarem o portfólio de colocar o catálogo eu lá vou voltando na história da Puma não sei porque parar de produzir arma com aquela oxidação do tipo Blue pra mim eram as mais estilosas tem mais cara de coisa mais tradicional se você gosta do estilão tradicional Marcelão Dinossauro de Araxá eu digo que a Taurus não segue uma lógica um exemplo é PT-58HC por 8K no site da Taurus mas achei aquela Puma Tática muito estranha o que você achou estranho na Puma Tática? na verdade é assim Marcelo eu vejo lógica nas coisas que a Taurus faz e na CBC faz eles fazem muita lógica eles são eles estão entre as maiores fabricantes de armamento leve do mundo eles não fariam nada que não tivesse sentido principalmente financeiro você tem que olhar o que eles fazem pelo mercado externo e não pela gente aqui se você analisar pelo mercado interno realmente não faz sentido nenhum eu acho tenho até vários exemplos bons pra te dar sobre isso estamos